Você consegue ter visualizações nos vídeos curtos, mas está com uma certa dificuldade em conseguir ter mais alcance nos vídeos longos. Afinal, por que isso está acontecendo e o que você precisa mudar para de fato começar a ter mais resultados com os vídeos longos? Será que vale a pena separar canal, fazer um canal só para vídeos curtos, outros só para vídeos longos? Vem comigo que eu vou te explicar o que você precisa mudar para começar a ter mais resultados nos dois tipos de formato. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é um espaço para profissionais como você que buscam se tornar referência na área e querem multiplicar o seu faturamento. Eu me chamo Fran Célia Mianes, eu sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. E quando se trata de shorts, vídeos longos, todo mundo fica naquela dúvida. Muitos clientes chegam para mim e falam assim, mas Fran, sabe o que é? Aqui nos shorts eu consigo muito mais visualizações, mas nos vídeos longos está uma tristeza. Por que isso acontece? Vou te explicar. E essa explicação eu vou entrar aqui no meu próprio celular. Quando você entra aqui no YouTube, entra no shorts, por exemplo, você vai observar que você consegue assistir muito mais conteúdo num curto espaço de tempo. Então assim, em questão de 5 minutos você já assistiu pelo menos uns 10 vídeos desses curtos que tem menos de 1 minuto. Então você fica passando, assistindo, assistindo. Então para para pensar como é muito mais fácil você conseguir ter visualizações em vídeos curtos. Porque a pessoa vai passando e você vai ali conseguindo visualizações e visualizações. O que não quer dizer que essas visualizações aqui são uma coisa boa. E eu vou explicar para vocês porque que não pode ser uma coisa boa. Mas calma que eu vou te ajudar a potencializar os teus vídeos longos. Vou te explicar o que você precisa mudar por aí, tá? No caso desses vídeos curtos, o que você precisa pensar? O conteúdo que tu traz nesses vídeos curtos deve ser um conteúdo topo de funil. Se a gente coloca aqui um funil, que é o funil de conteúdo, o funil do marketing, a gente consegue entender que existe aquele topo do funil, que é aquele conteúdo que atrai o maior número de pessoas, o meio e o fundo de funil. No caso do shorts, a gente consegue trazer mais conteúdo topo, porque é um conteúdo que ele é entregue para muitas pessoas. Então para você criar conteúdo para esse tipo de vídeo curto, o ideal é que você crie conteúdo que tenha um senso comum, que a maioria das pessoas vai se interessar. Não quer dizer que você vai trazer nichos que não sejam o seu. Você vai trazer dentro do teu nicho aquilo que as pessoas têm mais conhecimento. Então tu não precisa se aprofundar tanto. É algo rápido, pode ser uma dica rápida, um conteúdo rápido e não muito específico. Qual que é o contraponto? O ponto positivo do shorts é que como ele é mais entregue, você consegue ter mais alcance, você consegue ter mais inscritos, porque é muito mais fácil você se inscrever. O botãozinho já está ali, pá, você se inscreve rápido no canal da pessoa. Eu já vi vários canais que têm 30, 35 mil inscritos e conseguiram só por meio dos shorts. Mas o contraponto disso é que, olha só, eu fico passando aqui e fico vendo vários criadores de conteúdo, vários profissionais aqui. Então eu não crio relacionamento com nenhum deles. Na verdade eu vou assistindo, vou assistindo, a não ser que aquele criador apareça muitas vezes pra mim. Mas ainda assim eu vou ser o tipo de audiência que assiste só 30, com o máximo 40 segundos daquele criador. Então por isso a importância de um vídeo longo. Porque o que que acontece? A pessoa pode até te descobrir por meio de um vídeo curto. Mas ela entrando no teu canal e assistindo vídeos com mais de um minuto, você consegue gerar um relacionamento com essa pessoa, consegue construir um senso de comunidade. Essa pessoa vai engajar muito mais com você, ela vai ter muito mais interesse de comprar de você, porque ela não só parou 30 segundos da vida dela pra te assistir. Ela parou 1, 2, 3, 4, 10 minutos pra realmente parar pra te ouvir. Então é muito importante que você pense que a estratégia de um vídeo curto é diferente da estratégia de um vídeo longo. No caso de um vídeo curto, o intuito é realmente despertar a atenção da pessoa pra você. Então é pra isso que servem os shorts. E não, você não precisa separar os canais. Você pode ter no mesmo canal vídeos curtos e vídeos longos, desde que você tenha uma frequência estipulada. Não adiantar, aí hoje eu acordei inspirado, vou trazer um shorts. Aí hoje eu acordei inspirado, vou trazer um vídeo longo. Não, cria uma frequência. Vai ser um shorts e um vídeo longo por semana. Então essa vai ser a sua frequência. Muito importante que você tenha essa frequência, porque o algoritmo, quanto mais previsível você for pro algoritmo, melhor pra ele entregar o seu conteúdo pras pessoas certas. Lembrando que existe uma diferença também de público, tá? O público mais jovem, por exemplo, gosta de consumir mais esses vídeos curtos. Enquanto o público mais maduro gosta dos vídeos longos. É importante você identificar dentro da tua marca o que faz mais sentido. Mas isso não quer dizer que se você fala pra um público mais maduro, você não possa trazer esse tipo de conteúdo curto. Desde que você não se perca no caminho e queira trazer cachorrinho, bebezinho, aquele conteúdo muito bem humorado que não tem nada a ver com o que você vende. Você precisa estar sempre alinhado com o que a sua marca vende, com o que o seu negócio vende, alinhado com a sua mensagem, independente se você vende ou não alguma coisa. Então os vídeos longos são importantes pra qualificar a sua audiência. É aquela audiência que não assistiu só 30 segundos de você, mais 4, 5, 10 minutos de você. Logo ela te vê muito mais como autoridade, fica muito mais fácil dela comprar de você. Pra construir uma comunidade, pra elevar a sua autoridade no seu nicho. Então é muito importante se posicionar no YouTube e com vídeos longos faz muita diferença pra qualquer tipo de negócio. Tá, Fran, agora eu sei porque os vídeos curtos meus dão a mais alcance, porque é muito mais fácil o consumo. Mas o que eu faço então com os meus vídeos longos que não estão dando certo? Desisto? Não. Não vale a pena você abrir mão dessa estratégia. Lembrando, vídeos curtos são pra atração, mas o que você vai fazer com esse público que já foi atraído por você? Como que você vai fazer com que essa pessoa desça no seu funil e acabe comprando de você? Pra isso então, o que você vai fazer com os seus vídeos longos? Você precisa pensar que o YouTube é uma ferramenta de buscas. Então o que você pode fazer? Trazer mais conteúdo how to, como fazer isso, como fazer aquilo, trazendo explicações de assuntos muito buscados no seu nicho, em que vale a pena a pessoa assistir mais de um minuto você falando. Além disso, pelo YouTube ser uma ferramenta de buscas, você precisa fazer uma otimização para as buscas, o famoso SEO, que é a otimização para os motores de buscas. Ou seja, não adianta você trazer qualquer título para o teu vídeo. Precisa ser um título pensado para as buscas. Precisa ser um título pensado exatamente como a pessoa está buscando, como a pessoa pode se interessar em clicar. Então essa é a otimização para as buscas, de uma forma bem generalizada aqui para vocês. Além disso, se tratando de vídeos longos, isso impacta também nos vídeos curtos, é importante o engajamento. Então quando você estiver ali gravando um vídeo longo, incentive os comentários. Por exemplo, você pode comentar agora hashtag shorts nos comentários aqui desse vídeo, que daí eu sei que você chegou até esse ponto. Então eu estou incentivando os comentários. Comenta agora hashtag shorts, que daí eu sei. E claro, falando em vídeos longos, também não é só ligar a câmera. Você precisa fazer um roteiro, pensar bem no título do teu vídeo, qual vai ser a capa do teu vídeo para gerar o interesse das pessoas em clicar. Então precisa de uma estratégia. E não fica pensando, ah, mas vídeos curtos são mais fáceis. Balela, fazer um vídeo curto que gera um alcance verdadeiro das pessoas que realmente vão comprar de ti, é muito difícil. Então faz assim, balança a estratégia. Traz um pouco de vídeo curto, um pouco de vídeo longo. Mas lembrando, vídeo longo precisa ser bem otimizado, precisa ter uma boa embalagem, ou seja, um bom título, uma boa capa para o teu vídeo, porque isso tudo faz muita diferença. E claro, lembrando, shorts pode até fazer um aumento significativo do seu número de inscritos, mas número de inscritos hoje para o YouTube não significa nada. Você precisa gerar um relacionamento, construir uma comunidade para que de fato os seus vídeos sejam assistidos, porque senão serão só números que não vão impactar em nada nos seus vídeos do YouTube. Gostaram da explicação? Vou aplicar tudo. Aproveita e dá uma olhada nesse outro vídeo aqui, que vai te interessar bastante.